Você crê? Você crê? Você crê? Eu também creio Então, tira o pé do chão, Brasil! Alegrai-vos, filhos, filhos, filhos! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijados do Senhor Porque Ele vos dará em justa medida, Senhor! A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva, a chuva As eras, as eras se encherão de grimo E os lagares transbordarão de óleo e vinho Diga pra alguém assim, ó Se prepare pra prosperar muito em nome de Jesus Cristo Glória a Deus! Este tu virei os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação Salvação, salvação E saberes que o melhor de Deus ainda está Sai do chão cantando O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim Eu creio O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus O melhor de Deus Alegrai-vos, filhos de Sião E regozija-nos, filhos de Sião O melhor de Deus ainda está por fim 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 E os lagares transbordarão de óleo e vinho Amém, pastor Claudio Claro! Amém, pastor Claudio Claro! Tempo de restituição! Se você quer, canta! Rejo! O melhor de Deus Os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação Salvação E saberes que o melhor de Deus ainda está por fim Sai do chão! O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim Ainda está por fim O melhor de Deus O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus Quantos creem que tá vindo uma chiva de avivamento De prosperidade De saúde O melhor de Deus ainda está por fim O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus Oh, meu Deus, oh, meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você crê? Você crê? Você crê? Eu também creio Então, tira o pé do chão, Brasil E ouvir a palavra do homem Alegrai dos filhos, filhos, filhos Alegrai dos filhos de Sião Regozijados do Senhor Porque Ele vos dará Em justa medida, Senhor A chuva A chuva A chuva A chuva